Bom dia pessoal, aqui é o Pós Suprantil mais uma vez com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou aqui com mais uma super dica para vocês gente. Hoje eu vou estar ensinando você a fazer sua frutífera, serve para qualquer frutífera gente, é a produzir mais rápido. É lembrando gente, que ela vai produzir mais rápido, mas sua muda tem que ser feita por estaquia, ou enxertada, ou alporquia. Se sua muda for de semente, ela não vai produzir mais rápido. Então é bastante importante gente, vocês saberem disso, porque tem gente que pergunta, ah mas Pós, eu fiz e não deu certo. Se sua muda é de semente gente, se sua muda é feita de semente gente, não existe nada nesse mundo, que vai fazer ela perder a genética dela. E o que eu quero dizer com isso, da genética gente, o que eu quero dizer gente, é que ela é de semente gente, ela tem que ter o período dela, dela virar uma muda adulta. Por que? Porque ela é como se fosse nós, nós viemos da semente, nós viemos como bebê. Não tem como você ser adulto, se antes você tiver passado pelo processo de criança, de bebê. Então se sua muda é feita por semente, não funciona. Você tem uma muda de enxertada, funciona. Você tem uma muda destaquia, funciona. Você tem uma muda de alporquia, funciona. E o que é Pós, que você vai fazer, pra nós vermos a diferença. Gente, como vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí, é uma muda de caju precoce. E como vocês estão vendo, um lado está com fruto, que é esse lado aqui. E o outro lado, não está com fruto, que é esse outro lado aqui. Por que não está com fruto, gente? Porque nesse lado aqui, nós fizemos o procedimento que eu vou estar falando a vocês agora. Ah, mas Pós, são tuas um mentiroso. Eu não acredito nisso, naquilo outro. Se você é um pessoal desse que você não acredita, o problema é seu, meu amigo. Eu estou pouco me lixando pra você e pra o que você pensa, tá entendendo? Eu estou aqui ensinando as pessoas de bem, o que se deve cultivar. E de novo, tudo o que eu aprendi na internet, eu trago aqui no canal. Se você é uma pessoa que diz que o nosso canal é mentiroso, eu quero saber o que é que você faz aqui. Aqui não é o seu lugar. Tá entendendo, meu amigo? Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Como vocês estão vendo, gente, aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, não dá não. Mas eu vou tentar pegar a muda pra estar mostrando a vocês. Ó, gente, aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está dois nós que nós fizemos com o arame, gente. Tá vendo aqui, ó, apertadão. Já faz já algum tempo que nós fizemos. Isso vai forçar a sua planta a produzir mais rápido, como vocês estão vendo, os frutos. Aqui, tá vendo? A outra galha não tem porquê, gente. Porque não foi feito esse processo de frutificação. Gente, é... Mas, Paulson, isso você inventou? Não, gente. Eu não o inventei. Se você pesquisar no próprio YouTube ou em outros sites, vocês vão ver que, é... Várias outras pessoas já fizeram esse teste e deu certo. Esse procedimento está em livros e escrituras aí. E muitas pessoas utilizam, gente. Principalmente pessoas com plantio de frutíferas. Então, o que é que você vai precisar, gente? Tudo que você vai precisar é desse arame aqui. Não sei se você está conseguindo ver, ó. Esse arame aqui, gente, o mais fino, você vai estar utilizando para fazer em que? Em frutíferas menores, com o caule mais fino. E para uma planta mais orgusta, com o galho mais desenvolvido, mais grosso, você pode estar utilizando esse arame aqui, gente. Olha, é um arame que vem de armazém. Qualquer arame aí você pode estar utilizando. Não tem isso de que você vai precisar, tá? É ter que pegar. É um arame específico, não. E você vai ter, gente. Eu não vou estar fazendo, gente, porque eu já fiz. Mas é muito simples, gente. É só você pegar aqui, ó. Deixa eu estar virando ela, como vocês estão vendo. E você vai pegar, gente, o arame. Você vai estar torando. Vou torar aqui com essa tesoura aqui mesmo. Um pedaço. Vou estar fazendo aqui rapidinho. Só não vou apertar. Mas eu vou estar ensinando a vocês como é aí rapidinho aí. Para você estar fazendo aí esse procedimento. Você vai pegar o arame, como vocês estão vendo aqui, ó. E você vai vir, gente, aqui, ó. Na sua planta. E você vai apertar, gente. Entendendo? Você vai apertar. E você vai precisar do alicate. Eu tenho um alicate aqui. É, para mim não estar aqui, mas tá. Que é o que você vai fazer. Você vai vir aqui, gente. Você vai apertar. Você vai apertar aqui, ó. Deixa eu estar fazendo. Só torço aqui. Tá apertando aqui direitinho para vocês verem. Apertar aqui. Esse procedimento, gente, não foi o canal que inventou. Muitas pessoas pensam que tudo que nós trazemos aqui, somos nós que inventamos. Mas não fomos. Então, eu vou estar mostrando aqui, como vocês vão fazer, ó. Tá vendo aqui? Você vai apertar o caule da sua planta, gente. E ela vai dar essa maravilha de frutos aqui, ó. Para vocês. Como vocês já viram. Eu estou aqui com... Três frutos lindos, belíssimos, ó. Coisa linda. Como vocês estão vendo, esse caju é anã precoce, mas ele é da família do vermelho. Como vocês estão vendo, a castanha é vermelha. E, gente, eu estou com essa muda aí, belíssima, belíssima. É lindo, gente. Essa muda aí, eu vou estar passando para um novo vaso. Eu estou plantando, né? Fazendo várias experiências nesses novos potes de sorvete. Que você, além de aproveitar, você também tem um grande resultado, gente. Então, é bastante importante você saber essa dica, gente. Se você tem aí uma frutífera na sua casa que produz frutos. A dica é simples, é rápida. Você já viu aí. Você vai pegar e você vai apertar. Só isso, gente. Depois que você fizer isso, você vai deixar a sua planta num local ambiente úmido. E viver na vida normal. Por quê? Porque aqui, gente, ela já se recuperou. Essa muda aí, como vocês estão vendo aí, gente. Foi uma muda feita por estaquia. O hormônio do butírico. Como vocês já sabem. E ela já está produzindo frutos por causa disso. Ou outra galha não está. Por quê? Porque não foi feito esse procedimento. E nós esperamos fazer esse procedimento. Deixamos o hangar. Para vocês verem que realmente dá resultado, gente. Então, gente. Se você tiver aí, esse anão aí, você pode fazer. Mas, Poisson, eu tenho uma muda de manga. Uma muda de manga. Será que dá para a gente fazer esse procedimento? Ela já é uma muda adulta. Já produz. Mas, ainda não está em época. Será que é possível fazer esse procedimento? Sim, gente. É possível, sim. Sem nenhum problema. Faça. E depois você vem aqui no canal. Contar a sua experiência e o resultado. Eu tenho várias outras mudas que eu vou estar trazendo no canal. Feito essa experiência aí. Como vocês estão vendo, eu tenho uma muda do jambo vermelho. Que é uma das minhas frutas prediletas, gente. É o jambo. Quando você cuida dele bem cuidado. É adubado e protege os frutos. Não passa largata, nem nada, nem nada. É muito bom mesmo o fruto. Eu gosto mesmo. Então, gente. O vídeo de hoje é esse. Ao longo do tempo eu vou trazer novas mudas. Tudo produzindo assim. Que nós já fizemos esse procedimento para você. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos aí. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Tenho convido para você conhecer minha página no Facebook. Lá nós postamos tudo antes de postar aqui no canal. Convido você também para conhecer o Instagram do canal. Lá também nós postamos todas as fotos antes de vir alguma coisa aqui para o canal. Nós postamos lá. Te convido para você também conhecer. E se você quiser fazer parte do nosso grupo no Facebook. Eu te convido também a você entrar no grupo. Só você mandar o convite que nós vamos estar aceitando. Então, é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo ficou faltando algum comprometo. Você deixa aí no comentário. Para nós sempre estarmos melhorando o conteúdo. Fiquem com Deus, pessoal. E tchau, tchau. 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 Tchau.